Perdoai as nossas defesas, ação como nós, perdoamos a quem nos vem e pedimos, e não nos deixeis cair em tentação, mas em graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, que Deus te abençoe, por glória em nossos pecadores, agora é a hora de nossa morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, que Deus te abençoe, perdoai as nossas defesas, ação como nós, perdoamos a quem nos vem e pedimos, e não nos deixeis cair em tentação, mas em graça. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, que Deus te abençoe. Amém. 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 Meus filhos, novamente venho dar a minha mensagem pela boca do meu servo. Sou a mãe da dor e da solidão. Assim como no sábado santo, em que fiquei sozinha sem o meu filho Jesus, ainda hoje permaneço sendo a mãe da solidão. A mãe que está sempre sozinha. Sozinha. Na hora da paz, quando tantos me abandonam para assistir os programas de televisão, passear e entreter-se com as outras pessoas, ao invés de me honrarem e me darem a hora que reservei para mim. Sozinha. No rosário, que já não é mais rezado pelas famílias e que foi substituído pelos prazeres. Diminuindo assim, o poder de oração para a salvação das almas, dando a Satanás mais liberdade e mais poder para tentá-las, seduzi-las e levá-las ao pecado. Sozinha. 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 Abandonada pelas crianças que já não rezam mais. Sozinha. Sozinha. Abandonada pela juventude que só pensa em divertimentos, prazeres, namoros indecentes e vícios. Sozinha. Sozinha. Abandonada pelas famílias que simplesmente aboliram o rosário e introduziram no lugar. Somente a ganância pelo dinheiro, os prazeres, os programas indecentes e pagãos de televisão e toda sorte de coisas que afastam da oração, consomem o tempo da oração e tornam os corações sempre mais desertos frios, áridos, tíbios e duros, onde a minha graça materna e a bênção de Deus não pode mais descer. Sozinha. Abandonada por esta humanidade que mês após mês, ano após ano, dia após dia, se afastou cada vez mais de mim, da oração e desprezou todos os meus contínuos chamados à oração e à conversão. Sozinha. Em tantos lugares onde eu apareci, chorei e me manifestei e onde hoje não há mais ninguém rezando, ninguém, ninguém mais ao meu redor, sendo uma rosa mística de amor, uma chama incessante de amor. Sozinha. Abandonada por esta humanidade que se tornou pagã, ateia e que hoje despreza continuamente os meus chamados à conversão e a voltarem a Deus. Sozinha. Abandonada pelos católicos cristãos pela igreja que despreza, nega continuamente as minhas aparições, lacrimações e manifestações para salvar os meus filhos. Frustrando assim todos os meus filhos, frustrando assim todos os meus esforços maternos para tocar, como ver e converter o coração dos meus filhos. Sozinha. 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 Acompanhada apenas de meus anjos do céu, consolada por poucas almas eleitas na terra, como a do meu filhinho Marcos, que ainda hoje consolou novamente o meu coração, porque pela manhã estava eu novamente na loja Mariel, contemplando todos os meus filhos, contemplando todos os filmes das minhas aparições, todos os rosários e horas de oração que ele fez para mim. E especialmente tocou-me o das lacrimações número 2 e o número 3, o laçalete 2 e o laçalete 4, que tiraram tantas espadas de dor do meu coração. Sim filhinho, sim filhinho, você consolou novamente o meu coração materno, anime-se pois, anime-se a continuar fazendo estas obras de amor para mim e por mim. Não desista. Pense nas lágrimas que você enxugou e nas espadas de dor que tirou do meu coração e por mim, por mim. Levante-se, pegue suas asas quebradas e voe, continue a voar, a voar por mim, continue em frente por mim, continue empunhando a sua espada e combatendo o bom combate. Eu, no céu, te recompensarei e te darei um conhecimento especialíssimo dos meus privilégios, da minha pessoa e do imenso amor que tenho por ti. Levante-se, avante filhinho, obras de amor, continue sendo alma de obras de amor, que são as almas que eu mais amo. Amor, amor, amor. Continue sendo sempre Marcos, sempre amor. Continuem rezando o meu rosário todos os dias. Convertam-se e mudem de vida para que verdadeiramente a transformação da minha chama de amor aconteça nas suas almas e corações. E o novo mundo da paz e o novo mundo da paz e do amor nasça do sim e do coração de vocês. Releiam as mensagens que eu dei. Em maio de 1996, desejo que vocês cresçam no amor, busquem o amor, abram os seus corações à minha chama de amor. Rezem o rosário meditado, 46, 3 vezes pela paz do mundo, pois em breve um grande conflito acontecerá, se não houver orações do rosário meditado para impedi-lo. A todos, abençoo com amor. Dilúro diz. A todos, abençoo com amor. A todos, abençoo com amor. E a todos, abençoo com amor. Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegue, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos, novamente abençoo para que sejam felizes e deixo a minha paz. Amém. 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 Amém.